E é nesse São João que eu vou dançar com a caixinela do Trêsinho da Alegria! Explodiu meu coração, feito bomba no São João Quando desprezei as mãos pelas suas costas nuas Suas estrela no salão, no ar cheio de balão Seus olhinhos de coqueira, me queimando de paixão Chom batido de chuvinha, sopra de suas perninhas Suas perninhas grossas, dança forró na roça Roça de milho, roça, meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça, batata Roça sim, seu corpo em mim Roça de milho, roça, meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça, batata A roça sim, seu corpo em mim E vem, vem pra ropinha Isso é lasca a chinela Oi, é só alegria Oh, peste, que saudade ainda molesta Oh, peste, porque o tempo não se aveja Oh, peste, meu coração virou quermesse Oh, peste, oh, peste, oh, peste Oh, peste, que saudade ainda molesta Oh, peste, porque o tempo não se aveja Oh, peste, meu coração virou quermesse Oh, peste, oh, peste, oh, peste Sou uma cabocla da rosa Que só vive apaixonada Nunca peguei na rodia Pra ver o pote quebrar Ainda roxo um viúvo Pra fazer raiva afinado Ô peste, fique soltado e dá molesta Ô peste, porque o tempo não se abrecha Ô peste, meu coração vira o quermesse Ô peste, ô peste, ô peste Ô peste, fique soltado e dá molesta Ô peste, porque o tempo não se abrecha Ô peste, meu coração vira o quermesse Ô peste, ô peste, ô peste Que sanjão maravilhoso, menino Não para não, não para não Isso é lasca, chinelo verdadeiro Forró, pé de serra Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode rus, na boate costa cor Eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode rus, na boate costa cor Mas se até um freio, naquele cai, não cai Mas se até um freio, naquele vai, não vai Mas se até um freio, naquele cai, não cai Mas se até um freio, naquele vai, não vai Vem pra coçaco, coçaco dança agora Na dança do coçaco e não fica coçacora Vem pra Cossaco, Cossaco dança agora Na dança do Cossaco e não fica Cossaco Se inscreva no canal Se inscreva no canal